Uma notícia muito triste acaba de chegar, pessoal, infelizmente a mãe e o filho foram encontrados sem vida. A suspeita é que o pai tenha tirado a vida desses dois. Mas antes das notícias, pessoal, mais detalhes, peço um favor a vocês que são novos por aqui. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Agora vamos para a notícia. E esta notícia, gente, é muito triste, isso porque, infelizmente, uma mulher de apenas 23 anos e o seu filho de 3 meses foram encontrados sem vidas em um apartamento da cidade catarinense de Blumenau nesta segunda-feira. O principal suspeito pessoal aí é o marido dela, identificada como Jessica Mayar Bloch, uma segunda criança de 2 anos, filho mais velho do casal e também está desaparecida. E de acordo com as autoridades local, mãe e filho foram encontrados aí com ferimentos no pescoço em um quarto do apartamento. A polícia aguarda, então, aí, gente, o resultado do laudo do Instituto Médico Legal, que vai confirmar aí a causa destas mortes. Segundo o delegado Rumi Esteves, que cuida deste caso, a polícia foi alertada da ocorrência nesta manhã. Então, a autoridade recebeu a ligação por volta das 10 horas, informando que no local havia uma mulher sem vida. Eles, as policiais, então, tentaram fazer contato com o morador, com os moradores, mas como não tiveram sucesso, entraram. Já na entrada, identificaram aí gotas de algum sangue aí, né, a gente diz aí do delegado, que as duas vítimas já estavam aí no quarto fechado. E de acordo com a polícia, a linha de investigação adotada coloca aí o marido da vítima como principal suspeito deste caso. Ele, que ainda não foi localizado, tem passagens anteriores pela polícia relativas a crimes também quanto patrimônio estelionato. Nessa segunda-feira, o pai de Jéssica tentou fazer contato com um gerro por celular, mas ele não atendeu e bloqueou o seu número, segundo a polícia. Essa triste notícia chocante também, né, gente, aconteceu entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Na tarde de sábado, a família visitou os pais de Jéssica e, segundo os relatos reunidos até o momento pela autoridade, não há informação de brigas ou qualquer outra coisa que envolva aí na gente a situação entre os dois naquele dia. O prédio em que aconteceu tudo isto, no bairro da Velha, não tem câmeras de segurança. Nos próximos dias, familiares do casal e moradores do prédio deverão ser ouvidos, então, pelas autoridades. Queremos entender se era uma relação sadia, se havia brigas, contou aí o delegado que vem investigando esse caso que chocou muitas pessoas no sul do Brasil, em Lumenau, em Santa Catarina. Muito triste, né, pessoal? Assim que surgirem mais informações sobre isso, eu trago para vocês em primeira mão. Fico por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.